Tô aí! Vim me inscrever no Clube de Música! Cantar, cantar, lalá! Soltar a voz, larinará! Gostamos de cantar, bem-vindo ao clube! Só queria perguntar! Cantar, cantar! Quem eu? Valeu! Esse clube é musical! A gente canta sem parar! Sem descansar! Tudo bem, vou dar no pé! Se quer, aham! Cantar, cantar, cantar! É só se juntar ao Clube dos Musicais! Onde ela foi? Toca! Onde ela foi? Onde ela foi. Primeiro. E teve um acarão. Têm uns.